Agora, abre pra mim aqui com Ariane Cândido. Ariane Cândido já tá aqui porque nós vamos falar de coisa boa. Amanhã tem o tradicional balanço geral nos bairros. E vai ser onde? Vai ser na minha querida Trindade? Vai ser em casa? Ariane tá lá e vai dar mais detalhes pra gente. Conta pra gente, minha amiga. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o balanço geral. E amanhã tem sim balanço geral nos bairros. Eu vou estar aqui com vocês e já aproveito pra poder fazer esse convite. Porque vai ser aqui na praça Diego Machado, no setor Mais A1, em Trindade. E aqui a estrutura tá sendo montada ao fundo. Já estamos aqui com a tenda toda montada, né? Só mesmo alguns detalhes pra terminar e ficar tudo pronto pra receber o povo trindadense. E da região também, né? Pessoal de Goiânia que quiser vir, pode vir também, né, prefeito? Prefeito Marder Júnior está aqui comigo pra entrar ao vivo e falar mais sobre esse evento maravilhoso que vai ser amanhã. Vai estar aqui também, né? Olha, com certeza ninguém pode perder. Eu não vou perder, vou estar aqui pra prestigiar. Nós vamos estar aqui com vários atendimentos. Pra saúde, vacimóvel, atendimento do empreendedor. Então nós temos aqui realmente, nós vamos ofertar aqui uma gama de atendimentos à nossa população. E além dos sorteios, né? Essa parceria que com certeza é o segredo do sucesso. Estender as mãos uns aos outros, levando promoção da saúde e também oportunidade ao nosso povo. Então vamos repetir aqui alguns desses atendimentos, prefeito? Porque às vezes a pessoa tá ali assistindo a gente, né? E tá precisando. Fala, poxa, é perto da minha casa e tudo. Então vai ter pra saúde, enfim, vários atendimentos aqui? Olha, dedicação total com relacionados à saúde, tanto clínico geral, os médicos atendendo aqui. Nós temos o vacimóvel, atendimentos móveis de um modo geral. Nós temos também o avan do empreendedor, que vai aqui dar todo o apoio para os empreendedores, os comerciantes. Desde abrir seu MEI, seu CNPJ, até o apoio de um modo geral. Nós vamos estar aqui com todos esses atendimentos, a vacina, muito importante dizer sobre ela. Nós vamos ter uma unidade aqui para vacinar as pessoas que estão, que vêm aqui até o evento e que está dentro do cadastro nesse momento de poderem se vacinar. Então nós estamos aqui dispostos, a equipe nossa toda aqui imbuída, para que a gente possa oferecer o melhor atendimento possível, em parceria aqui com o Balanço Geral nos bairros, que com certeza é um marco para a cidade de Trindade. Nós ficamos muito felizes de receber vocês aqui também no dia de amanhã. Já faz o convite para o povo aí. Olha, não perca essa oportunidade, Balanço Geral nos bairros, desta vez em Trindade, aqui no Maísa, ao lado do ginásio da região aqui do Maísa. Venha, que nós estaremos aqui prontos, braços abertos, para acolher cada um de vocês. Eu agradeço muito a sua participação e a gente vai mostrar mais uma vez aqui a estrutura que está sendo montada para receber o povo de Trindade, de Goiânia, enfim, de toda a região aqui do setor Maísa 1, que é onde vai acontecer o evento, na Praça Diego Machado. Ali no fundo, já está o Balanço Geral nos bairros montado, o palco praticamente montado também e alguns detalhes que vão terminar aqui de ser tudo organizado. E aí eu quero falar para vocês quais são os prêmios, os prêmios que serão sorteados aqui amanhã. Tem um ano de supermercados grátis, o prêmio bom, hein? O caminhão da construção da Irmão Soares, tem o caminhão de superprêmios da Novo Mundo, o enxoval dos sonhos da Bem Me Quer e também um curso EAD da Uni Evangélica. E cada um tem seu stand aqui, vai estar tirando dúvidas, né? Cada um dos parceiros vão trazer aí mais serviços também para atender a população. E eu também vou aproveitar para fazer o meu convite para você que está me assistindo, para vir para cá, consegue inclusive os cupons para participar dos sorteios nas lojas Irmão Soares, no Tatico também está distribuindo. Então aproveite, já pega bastante cupom, coloca todo mundo aí para poder escrever. Porque quem sabe, né? Você que está me assistindo aí vai ser um dos ganhadores de um desses grandes prêmios que vão ser sorteados aqui amanhã. Eu estarei aqui, já disse isso. Branquinho, agora me conta, você vai vir para cá amanhã também ou vai estar de folga? Que folga o quê? Eu vou estar aí, a gente vai estar junto. Vai ser uma festa. Alô, Trindade e Balanço Geral nos bairros em Trindade. Vai ser show de bola e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais da festa, tá bom, Riane? É isso aí, pessoal.